E a pergunta que eu tenho que fazer para o Sr. Jorge é que tem a música clássica dele, tive razão, posso falar, não foi legal, não pegou bem, e ele tá sentado na escadaria de uma igreja e entra nada mais, nada menos que o William Defoe no clipe e o Bill Murray no clipe, né? E eu queria saber se você já conhecia eles ali, porque é uma cena muito engraçada, né? Porque o William Defoe te dá um cartão, né? O Bill Murray vem de padre ali. Foi a Mara que dirigiu esse vídeo, eu morei seis meses na Itália fazendo um filme com eles. Que lugar na Itália? Em Roma. A Vida Maria com Steve Zizou. Ah, maravilhoso, filho. É, ele me convidou e até agradeço aqui ao Walter Salles, que foi a pessoa que falou com o Wesley. Ele falou, a única pessoa que eu conheço, que é o Sr. Jorge. Já tinha ideia de você fazer a trilha ou não? Na verdade, eu me queria como ator que eu pudesse fazer o filme como ator, mas que eu pudesse cantar as músicas, tocando voz de violão em cena, e que eu pudesse fazer as versões em português. Aí a piada era Pelé dos Santos, que era um especialista em segurança, dentro do barco, do time, Sissu, e que levava um som. Ou seja, então eu conceituei que esse cara não era um artista, o Pelé dos Santos não era um artista, era um som, um marinheiro que levava um som. E aí tinha a parte de compor as músicas, mas eram clássicos do David Bowen. E eu não falava inglês, não falava nada. A única língua que eu falava, e pouca, era a francesa. E a única pessoa que falava francês era a Jelica Houston. E eu, intimidadíssimo, porque, pô, a Jelica Houston, família Adam. Aliás, quando eu vi essa turma, eu fiquei tão nervoso que eu não lembrava o nome de ninguém, mas lembrava o nome dos filhos. Eu falava, hum, Jurassic Park. O dia da marmota. Platum, é, Platum. Olha o seu Platum lá. Eu ficava assim, olha a Elisabeth, que é a gente blanca. Eu ficava assim, olha, eu nunca sabia. Eu ficava, caramba, tá bonito. E eu, Garriga Verde, só com Cidade de Deus. Garriga Verdeíssima. E a primeira pessoa que falou comigo foi o Willen. Ele falou, oh. E eu entendia, mas não falava. Yes. Mandava aqui, né? Aí ele chegou, tava no barco e tal. E os caras já chegam falando pra caralho, assim, né? É, nice to meet you, Willen. It's me, it's me. Oh, oh, oh. You, Sir George. Yeah, yeah. Ah, you play Knock on Edge. Não entendi o Knock on Edge. Aí ele, aí ele falou. Ah, a seed of God. Eu não entendi, né? A seed of God. Eu entendi. Yeah, 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 yeah. Oh, nice work, man. Oh, thank you. Yeah. Aí ele pôs a pôr e bora. Oh, fuck. Desespero. Oh, fuck. Oh, boy. O nome dele já é difícil de falar, cara. É, bicho. Willen the Bull, né? Ele era o Sargento Elias do Platon. Ah, cara. Sargento Elias. Come on, come on, come on. Muito bom. Aí, beleza. Seria em Ponza, Maíra, que gosta da mal fitana. Aí chamaram a gente pra jantar. Eu não podia dizer não. Todo elenco. Falei, como é que eu vou fazer? Não fala o latim dos caras. Puta merda. Como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Falei, o Clarinha. Beleza. Aí eu falei, vou chegar cedo. Porque aí eu chegando cedo, invento qualquer coisa, saio cedo. Aí eu cheguei. Cheguei cedo no restaurante. Aí eu tô achando. Cheguei aí. Então, eu tô aqui com a turma do... Aí falando com os italianos lá. Eu falei, tô com a turma da Life Aquatic. Life Aquatic. Aí, ok. Aí eu botei pra dentro. Aí eu fiquei ali. Aí eu falei, toalete. Aí o cara falou, é ali? Aí eu fui. E errei a porta. Quando eu abri, tava Bill Murray. Sim, em pé. Com três, quatro taças, tipo essa, assim. Espirantando em... Quem é, derrer? Aí ele me deu uns... Nossa. Meu Deus do céu. Primeiro dia. O dia da marmota gritando comigo, cara. Porra. Tomei aquela coisa. Falei, nossa, comer tira não. E aí ele tava servindo as garrafas. Experimentando. Vim que ele ia servir pra galera. Não. Esse negócio é chique demais. Beleza. Aí sentamos todo mundo. Aquela gente. Aí começou a vir uns pratinhos. Que eu tinha uns negocinho pequeno. Só um... É, só um lance. Aí eu falei, beleza. Você tá de sacanagem. Beleza. Pô, não sou nem de comer muito, mas, pô. Isso é isso, é isso. É, vê um negócio assim. Numa pasta aí. Que você não reconhece e tal. Todo cheio de pano, com caldo dentro. Uma colher diferente pra você pegar. Aí você olha e vê o pessoal como tá interagindo. Aí eu tô escaneando todo mundo, né? Xerlocando geral pra ver como é que tá comendo. Aí, bota... Aí daqui a pouco vem um cara, assim, muito rápido. Pega um prato e tal. Daqui a pouco vem outro. Aí um outro negocinho. Aí eu falei, pô, olha cá, vai, pouquinho, pouquinho, né? Tá bom, vamos lá. Aí eu, paga, legal aí e tal. Todo mundo trocando ideias, falando inglês. Acabou outro. Cara, daqui a pouco, no sexto, eu falei, cara, não ganha mais esse negócio. Eu não sou realmente de comer muito. Então, comecei a ficar empaginado. E eu não sabia dizer, não, não quero mais. E achava que ia ficar feio também dizer. Ah, então você ia colocando... Aí eu falei assim... Ah, mano, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou comendo, vou botando a boca, depois eu vou... Esquecer, mas não tô conversando com ninguém. Como é que eu vou esquecer? E o cara passei o jantar inteiro. Virou um inferno, né? Passei o jantar inteiro, querendo não cometer garfo nenhum, me cometeu todas. Então tá aqui do lado, né? Aí daqui a pouco, alguém virou aí pra mim e falou assim, na mesa assim... Seu Jorge! Aí a mesa tenta ver assim... Ah! Não! Não, não! Eu falei, não, não, não... Aí eu... Hã? É... Perguntaram um negócio lá que eu não entendi o que era. Aí eu comecei a responder uma coisa que também... Qualquer coisa. Conversa de maluco! É, aí... Dona Gélico tava sentado lá, do outro lado. Ah... E aí eu senti, fiquei com ela, disse, eu falei... Ah... Sorry, eu não speak English e tal. Je parle francês. Aí ela... Oi! Eu je parle francês aussi. Oh, c'est cool! Aí, ponto. Aí, pô, doi. Te salvou. Ufa! Aí começaram a conversar, aí ela ficou traduzindo as coisas pra mim. Aí ela virou pra mim e falou... Ah, não, o pessoal tá perguntando como é que é fazer um filme como Cidade de Deus e tal. Ah! E eu falei, pô, foi incrível pra gente, mas vocês sabem muito bem como é que é. Vocês são uma constelação, né? Vocês são todas as ideias de cinema que a gente sabe, né? Tudo que eu sei eu vim de vocês. É, mas, pô, a gente é a indústria de entretenimento. Vocês não, vocês são produtores de cultura, né? Vocês contam a história de vocês, vocês contam a história... A gente quer saber mais dessa coisa da favela, a gente quer saber mais da Cidade de Deus. Como é que é aquilo, cara? Pô, Cidade de Deus... A gente quer saber mais dessa coisa, né? Ah! Tchau, tchau.